Oi, oi meus amores, tudo de boa? Gente, eu espero muito que sim, eu vim trazer novidades aqui pra vocês da Dona Nobre que essa semana ela está com muita novidade, as novidades gente, uma das novidades né, são esses shortinhos canelados, certo? Custando o valor de apenas 10 reais e 50, eles são tamanho único, canelado, ele tem faixazinha de viés nas laterais são lindas, agora pro verão, ela está com uma coleção perfeita de cores vivas, que está na moda, com diversos modelos ela trabalha além de ter os shortinhos né, que estão super na moda, agora pro verão, com cores, com tendências, cores vibrantes essas cores neon, aqui vocês vão encontrar também blusinhas gente, ela está com novidades também é blusas canelada, tamanho único, custando 10 reais e 50, olha só essa manguinha dessas blusas gente, uma mais linda do que a outra e o valor 10 reais e 50 né, aqui com uma grande variedade, com cheios de cores vivas na moda também vestidinhos, os vestidinhos ficam de 10 reais, eles são tamanho único, todos na malha canelada também, certo? os vestidos canelado, blusa canelada, shortinho canelado, uma coleção de verão, cheio de cores vivas na moda pra vocês que são uma atacadista né gente, ela está aí com essa diversidade de modelos lembrando aí pra vocês que ela envia pra todo o Brasil, pelos correios, excursões, saindo moda 100 Santa Cruz o pagamento ela aceita cartão de crédito, pix e depósito em lotérica, certo? o atacado dela, o pedido mínimo, são 10 peças, vocês vão poder aí mesclar, misturar, olha quanta variedade linda de vestido gente, blusinhas, shortinhos canelado, cheio de novidade né, a dona nobre está além disso, vocês vão encontrar até chants também, que a gente vai mostrar aqui pra vocês então fica até o final do vídeo, certo? lembrando pra vocês que o whatsapp de venda vai ficar na descrição do vídeo eu vou deixar o link, você só é clicar e já vai ter acesso aí em contato com a dona nobre pra adquirir a sua mercadoria, chocar a sua loja né vocês que tem loja de preço 1, que vocês que trabalham com a moda feminina e estarão procurando novidades agora com tendências pro verão aqui com a dona nobre, vocês vão encontrar essa coleção perfeita vocês vão encontrar até chants também de R$13,50 nos tamanhos PMG, certo gente? R$13,50 com os tamanhos PMG lembrando pra vocês que toda mercadoria, cores e modelos são escolhidos pelo cliente olha que bom então não perde mais tempo, entre em contato, vai lá na descrição que eu vou deixar o link, esse link vocês vão ter acesso entrar em contato com a loja da dona nobre, tá bom? entre em contato, faça seu pedido, envia discussão que venha pro modo sempre nos correios pedido mínimo 10 peças tchau, tchau, ficam todos com Deus boas compras, gente a entrega dela é garantida com segurança pra todo o Brasil, certo? ficam todos com Deus e até o próximo vídeo, gente se inscreve no canal, ativa o sininho compartilha deixa o likezinho, né aqui que ajuda bastante o canal, tá bom? e a gente fica também muito agradecida tchau tchau